Fala galera, bora agitar esse grupo porque segunda é a estreia do Leão no Parazão Alguém aí falou em estreia? Nossos guerreiros aqui tão prontos rapaz Pode vir, Remo Olha que eu vou, hein Segunda, primeiro de março a gente resolve essa parada, viu? Te segura Sete da noite, viu? Ao vivo e exclusivo pela TV, Portal Cultura e YouTube